Fala aí galera, mais um vídeo do canal do RenkaGamer Eu estou de volta com mais um episódio de Resident Evil 2 Remake Desculpa a música do jogo tá atrapalhando um pouco, mas não tem muito o que fazer Vou continuar daqui de onde eu parei com a Sherry Acredito que já estamos no final da sala né O cara não tá aqui não Tem uma moça aqui ó Não tem até aqui não tem nada então É pra ir lá né Onde você vai Sherry? Eu te disse de ficar quieto Você precisa aprender a ouvir Deixe-me alone, por favor É hora de ensinar algumas maneiras Nossa Agora eu vou ter que fugir dele, igual o Mr. X Tomara que não Não quero fugir não Não tem pra onde ir Não tem pra onde ir Não tem pra onde ir Nossa, ela ferrou muito Ferrou Ela não pula E agora? Eu vejo você Não Game over Sherry Não Ok A porta está fechada. Onde você está? Mostra-me! Eu sei que você está aqui. Quanto mais que eu vou encontrar você, o pior vai ser! Ele mesmo vai abrir o espaço ali. Quando ele voltar... Não sei o que eu tenho que fazer agora. São Paulo Por favor... Esta é a sua última chance! Show-me-te agora! Agora! Nossa! Caramba! Ele quase me curma! Só não viu que ele tropeçou ali Tem que ir lá pegar a chave e voltar É isso Nossa! Quase que eu fiquei preso Conseguimos fugir? Mais Caralho Não sei para onde que eu vou Que cara é esse filho? Destrói porta assim O jogo está terminado Agora você está em problemas Ah 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 Bom ver você novamente, Clare. Nós temos um negócio de fechado. O que você está falando? Não se perguntei meu tempo. Traga-me o pendente, ou o Sherry morre. O pendente? O que você precisa? Você quer que a garota morre? Tudo bem. Onde você está? O orfanagem. O orfanagem? Onde está isso? Na região. Você vai encontrar ela. Sherry, tudo bem? Para agora. Eu te juro, você baira, se você forlou ela... Você é sério? Fala. Ok. Vamos dar uma arrumada aqui nos itens. Vou salvar primeiro. Por aqui dá para ir para a garagem rápido. Aqui mesmo tem o elevador. Beleza. Vamos seguir então. Onde que é o elevador? Acho que o elevador é aqui, ó. Aqui atrás. Ah, moleque. Aqui mesmo. Aqui eu já vou sair lá embaixo na garagem. E já vamos que vamos. Deixe aí, tem aqui. A erva azul só. A erva azul só. Só então tá bom. A erva azul tá bom. Vamos. Que vamos. Você de novo? Ah não, velho. Aqui dentro é escolacho. Que sacanagem. Na rua é escolacho, velho. Ele vai me seguir na rua, velho. Nossa, na rua é sacanagem demais. Olha só. Parece que é da outra forma Mas com esse cara seguindo é triste demais Tinha que parar de me seguir Se não é o momento do jogo para ele ficar me seguindo Por onde me seguir? Sacanagem Nossa eu sou muito burro Eu odeio minha mediotice Eu tenho que sair isso aqui antes Vai dar ruim? Ai Eu estou dando tiro logo Não é GG Se vir vai tomar tiro disso aqui então Eu estou ficando sem munição Não adianta muito Ok Aqui não tem nada Não tem nada Não tem nada Tá legal Vou usar outra arma para dar mais problemas Me ferrei bonito Ai caramba, se tiver mais cachorro eu não sei nem o que eu faço da vida Estou atrás Cheguei no orfanato Tem que ser o orfanato Se eu for a conta daquele bicho agora eu estou ferrado Fiquei sem uma lição só nessa brincadeira Espere, Sherry O que é que eu tenho? Tá, na parte não tem nada Na parte não tem nada Eu sei onde a Sherry tá, correto? Eu sei onde ela tá, correto? Eu sei onde ela tá, correto? Eu sei que ela tá pra cá Eu sei onde ela tá, correto? Eu sei onde ela tá, correto? Eu sei onde ela tá Você é a culpa O que? O que aconteceu? Lucas Eu sei onde ela tá Oh meu Deus Jesus Christ Eu sei onde ela tá Se ele estiver aqui dentro Eu tô ferrado, eu vou tentar salvar antes William Birkin William Birkin se eu não me engano É o pai da Sherry Tem mais coisa velho Tem mais coisa velho Tem um lá embaixo do orfanato Ah, essa aqui vai dar no esgoto Nossa, como eles fazem pra ligar o mapa todo velho Não, desce, desce Tá doidado Sabia que ia dar no esgoto Sabia Minha preocupação é perder algum item Como você tá presa? Oh, adivinha quem vai tá vindo atrás de mim Vai, vai, vai Ah, tá ok Ah não mano Correi junto com ela Correi junto contigo filho É ouço, se deixar eu passo ela mesmo Depende de mim ela vai morrer Certo Nossa Isso foi demais Nossa Ele morreu e não morreu Ele deve se regenerar de algum jeito Onde está Sherry? Sherry... Sherry está tudo bem Você conhece Sherry? É uma apresentação impressionante de fortaleza O que aconteceu com ela? Nós temos que analisar a situação Quem é você? Eu sou Clare Eu não perdi isso Desculpe, onde está ela? Olá? O que? Oh... Annette Diga-me, o que aconteceu com William? Não sei, quem... quem é isso? A criatura responsável por isso O que? Você pode me ajudar a encontrar Sherry? Parece que se evolui muito rápido do que esperava Onde você vai? Olha, eu não tenho tempo para procurar 20 perguntas Tudo está sob controle Tô vendo Minha filha não é sua preocupação Meio grossa né essa moça Onde está a Sherry? Onde está a Sherry? Onde está a Sherry? Ok aqui temos uma Sala Segura Aqui está aberta também? Não, tá Só para saber mesmo Munição de alta potência Aqui é munição de pistola Não, parece que não Então vamos guardar essa munição de alta potência Aqui não tem máquina de escrever Ah, tem ali Ok Terminar o vídeo por aqui Quem quiser ler, só dá pause Salvar aqui Então galera, é isso Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe E divulgue mais seus amigos Não esqueça de se inscrever no canal que é muito importante É isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio Valeu Tchau Tchau Tchau